Meus amor, que pena, já chegou a hora de levar as crianças embora. Levantamos rápido nós todos, jogamos água no corpo, o Bernardo tem escolinha de futebol de manhã, aí nós vamos descer pra levar. Rebeca, Bergado, aí, olha o Tonho, Rebeca, Bernardo e Manu. Tamo levando embora então, como nós já tomamos atrasado que já é oito e pouca, acordei e fui esquentar pão na frigideira, não deu nem tempo. Vem, Nenica, fui esquentar pão na frigideira, já? Fui esquentar pão na frigideira rapidinho, vou esquentar pão, já vou sair daqui carregando um punhado de beijos pros amor, isso aqui não põe ontem não, né? É só, só, vou ficar no nosso carro. Ah, acho que tá colado agora, hein? Vamos andar. Tá. Agora a gente tá indo então levar as crianças. Tadinho, deixa as bagunças, mas na hora que vai a gente fica triste. Meus amor, nós demos uma paradinha aqui na rua pra gente tomar um caldo de cana. Paramos aqui pra gente tomar um caldo de cana na estrada. Já largamos as crianças. Aí nós conhecemos essa plantinha aqui que parece cebolinha, ó. Chama rana nira. Gente, mistura de alho, poró com cebolinha. Gente, que negócio cheiroso. Deixa eu ver se você for pra gente botar no pastel. Olha a muda do porco. Tô toda fresquinha agora. Vou ter o macacão de novo, meus amor, que vocês gostaram. Deixa eu ver se você for pra gente tomar um caldo de cana na estrada. Olha o toalá. Deixa umas crianças, deixa com o coração partido, porque a gente acostuma. Vai mudar pra tudo. Mas a gente gosta, né? Acabamos de deixar na parte. Isso aí é muda de coco, Tonho. Mostra, amor. Tem que ser daqui, assim, ali, ó. Olha lá. Muda de coco. Não sabia que a muda era do coco. Então ele tá querendo levar pro lugar que não tem terra pra plantar um pé de coqueiro. Fica puxado. Então ele tá querendo plantar coco. A gente não pode plantar na terra dos outros, não, Tonho. A gente poupa aquele vaso que eu dou aqui. A gente poupa aquele vaso que eu dou aqui. A gente poupa aquele frigo que já tem, né? Hã? Hã? E tá dando, em Friburro? Friburro. O calor. É porque coco tá esquentando o tempo, então agora tá dando coco aqui. Mas não dava, não, tá? É, não dava, não. Ele quer passar de queijo ou de gás? Você vai comer pastel, Tonho? Então eu já comi. Eu não vou comer pastel, não, gente. De queijo ou de carne que o rapaz tá perguntando? Ah? É de carne. Rapaz frita na barraquinha, gente. Pastel e caldo de cana. A gente de vez em quando quer fazer um lazer. É pastel e caldo de cana. Tem água de coco também. Tem água de coco? Tem. Tem geladinho. Na hora. Geladinho? Mas eu quero meu caldo de cana. É. Sabe por que cana também é fruta? Então eu vou de caldo de cana. É porque cana tem muito açúcar e eu gosto de açúcar. Qual formiga? Ah, eu tenho sempre que tomar um caldinho de cana. Certinho, tá? Já deixamos o Rebeca, deixamos o Manu. Deixamos o Bernardo. O Tonho falou que tem que repor energia com açúcar, porque o Tonho não toma com açúcar, né? E aí, o que que acontece? Ele, caldo de cana, ele ainda toma. Caldo de cana tem açúcar, né? Mas é um açúcar natural, né, meus amores? Tomar junto com vocês caldinho de cana. Ai, que delícia. Hum, delícia. Geladinho. O Tonho tá numa espirração ali, que tá feio o negócio. A gente veio pra cá, né, trazer as crianças, parece que a gente tá em outra cidade. Parece que é outra cidade. Nós estamos, mas não parece que é a nossa, Tonho, que nós saímos. Nós já estamos de volta ainda, saindo, né? Estamos aqui em Friburgo ainda. Estamos saindo daqui pra ir embora. Tô, tô no mercado fazendo umas comprimas. Aí vim aqui, já comecei pelo papel higiênico, comprei um pacotão com 12, papel bom, por 9,90. Vem em 12, deixa eu ver, se é 12 ou mais, peraí. 12 rolo, folha dupla. Tô colocando xinho aqui. Você encontra a degustação do café Palmares. É isso mesmo, o café de qualidade. Aquele café fresquinho, cheiroso. Vem tomar café Palmares, do Subertão. Esse molho de sachê é tudo praticamente a mesma coisa. Então, eu vou sempre no mais em canta. Vou comprar dois molhinhos aqui, que tá 1,35. Eu costumo tá 1,20, 1,10, por aí. Vou comprar esse aqui. Agora, eu vou lá no grosso, que eu, na verdade, eu vim no mercado mesmo, eu comprei o grosso. Qual? Vou lá na parte grossa. Vamos lá no grosso. 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 Achei o mais barato aqui com R$11,25 Vou levar No mercado, ó Comprei um pacotão de papel higiênico Doze folha dupla Comprei um pacote de peito de frango Um quilo de peito de frango Filé de peito, né? Comprei dois molhos Uma caixa de caldo margem Um fermento pra fazer pão Um macarrão, meio quilo Dois quilos de trigo Dois quilos de trigo sem fermento que eu queria Comprei um óleo pra inteirar Comprei cinco quilos de arroz Cinco de açúcar Comprei um shampoo Uma placa de ovos Comprei, ó Dois gomos grandes de linguiça calabresa Um quilo de fígado de boi Antes de eu guardar eu tô mostrando, ó Um quilo de salsicha Que é bom ter salsicha em casa Ó, comprei quase um quilo de linguiça de porco fresca Ó, queijo parmesão ralado E comprei mussarela também Isso tudo, meus amores Eu comprei Por cento e trinta e cinco reais Essa compra, tá? Comprei esse Ah, e um quilo de feijão, ó Comprei isso tudo aqui por cento e trinta e cinco reais Rendeu bastante, viu? Agora eu vou continuar minhas coisas aqui Pra fazer o charuto de repolho Pra vocês que vocês pediram Talvez vocês não vão ver hoje Mas vem amanhã Ah, mas vou gravar tudinho Pra vocês verem Como eu faço o charuto de repolho Um chama de mexe, né? Mexe, mexe Então eu fui na rua e cheguei agora Aí fomos Compramos as coisas Voltando Quis mostrar pra vocês essas comprinhas E agora eu vou fazer a mexe, ó Ó, as crianças já foram embora Já tô com o coração pequenininho De saudade dos meus bichinhos Saudade mesmo Ó, mas vocês pediram tanto? Que eu resolvi Que eu vou fazer hoje O charutinho de repolho pra vocês Eu tô mochando minhas folhas de repolho Sabe por que que eu botei na forma assim? Pra ele evitar de quebrar Aí eu botei água quente Que esquetal E boto na forma assim mais aberta Pro repolho não Não quebrar muito Não vou fazer uma montoeira Mas vou fazer um pouco Pra vocês verem como que eu faço Meu charutinho de repolho Que vocês pediram Uma coisa barata Gostosa demais Tá? O Tonho nunca comeu charuto de repolho não Vai comer a primeira vez Então Eu vou deixar Toda a murcha A folha Preparar mais ou menos Que eu tenho que Naquitando aqui perto Que eu saí Eu esqueci de comprar Alguma coisinha Eu vou comprar Ó, eu murchei no tabuleiro Assim, tá vendo? Não vou fazer uma montoeira Não Mas vocês pediram tanto Opção de vídeo Na verdade Vocês vão ver Esse charuto Todo pronto Mesmo logo Que eu vou mostrar pra vocês ali Que eu já tô arrumando As bagunças Eu não vou fazer muito não Fiz só esse Essa pra mim e Tony Como eu não sei se Tony vai gostar Eu não vou fazer uma montoeira não Eu botei nesse tabuleiro maior Pra evitar de quebrar muito E não fica muito abafado A nossa folhinha ainda ficou verdinha lá E não fica muito tempo abafada Então eu vou fazer essa quantidade Enquanto Eu vou sair Eu vou mostrar pra vocês aqui Essa coisinha que eu tô fazendo Acho que eu não vou sair Lavei roupa de cama Botei de molho Botei tênis de tom de molho Vou botar a samambaia no lugar Tirar a toalha nova da mesa Pra guardar Né? Pra lavar, né? Pra lavar Depois eu guardo Aqui eu já molhei Já escorreu Depois o Tony retorna com ela Lá pra cima Já tá tudo escorrido Essa samambaia Onde as pessoas estavam perguntando Na live ontem Como que eu faço pra cuidar Da samambaia A samambaia, meus amores Sabe o que eu faço? Botei me ensinaram, né? Uma de vocês mesmo que me ensinou Colocar uns pedaços De carvão Na raiz das plantas E eu tô achando Que o beijo Pode ser que eu me engano O beijo não gostou muito daqui, não Do clima daqui, não Mas tá ali Tá bonitinho ainda Mas eu tô achando Que ele tá Ficando meio tristinho Então Vamos Vou observar ele direitinho A corda tá cheia já, ó Olha lá Olha lá O varal tá cheio O varal tá cheio Já de roupa Enquanto eu vou lá embaixo E subo Enquanto eu vou lá na rua E subo Quando eu chegar Essa roupa já tá toda seca Vocês acreditam? Seca rapidinho Aí eu vou acabando De De ajeitar Daqui a pouco Nós estamos juntos De novo Vou mandar uns beijos Já pra vocês Mas vocês vão ver A receita completa Do charuto Logo mais, tá? Do charuto de repolho Já vou deixar um beijão Aqui pra pastora E profetiza Elsa Campos Pra Helenita Miranda De Monte Alegre Pará Pra Antônia A Tônia De Recife Disse Agostone De Araraquara São Paulo Vera de Paraíso Tocantins Mona Lisa Nandes De Recife Matilde Costa De Portugal Jessica Lins De Mogi das Cruzes E Elizabeth Gonçalves De Inhauma Rio de Janeiro Não sei Parece até que eu já mandei Esse beijo Mas já mandei Mais beijo Então Não sei Alguns nomes Que é parecido Também A gente pensa Que acaba Mandou Ah Fui lá Levei as crianças Cheguei Fiquei um tempão Que calada Amoada Já com saudade Das crianças Crianças Às vezes Fazem um bagunceiro Tô num tempo Da gente Mas quando a gente Não tem elas A gente fica doido A gente fica amoada Eu já logo Fiquei meio assim Falei Ah que pena E agora vai começar As aulas Volta as aulas Né meus amor Correria aí Quem é mãe sabe Que as voltas Aulas É só correria Com criança É acordar cedo Tem que ter hora Pra almoçar Pra jantar Pra lanchar Pra tudo Senão a pessoa Não consegue Não consegue Fazer a tarefa Toda do dia dela Com as voltas Aulas das crianças Tá Que Deus abençoe Todas as crianças Que já vão começar A estudar Deus abençoe O acampo Os anjos Da sabedoria Do lado De todas as crianças Que venham A ser abençoada Nos estudos Tá bom Que Deus abençoe Vocês Criançada Vamos estudar Vamos que vamos Então logo Nós estamos juntos De novo Meus amores Hoje foi corrido De manhã Passei aqui Pra mostrar pra vocês Um pouquinho Do que eu fiz Fui lá em Friburgo Tomei o cal de cana Viei-me embora Agora ajeitando aqui E vou aproveitar Que tá eu e o Tonho Hoje Aí qualquer coisinha É motivo Pra nós dar um pulinho Na rua Pra gente poder Já dar uma volta Já conhecer o lugar melhor Tá bom Ó Beijo Bom sábado Pra vocês Deus abençoe E logo Não perde os vídeos Vou mostrar as receitas Pra vocês E mais algumas coisas Que eu fiz lá pra rua Tá bom Ó Beijo Meus amores